O dia de grandes encontros e histórico em Gavião, no território da Bacia do Jacuípe. Foi assim a terceira e última noite dos festejos de São Pedro deste ano. Treze atrações passaram por aqui de sexta a domingo. Além de muita música e diversão, a data também é um período de reencontro das famílias. A gente revê os amigos, as pessoas que a gente gosta, pessoas que estão distantes. Nessa época todo mundo, os filhos de Gavião, tudo bem passear em Gavião. No palco também teve reencontro. O afilhado do rei do forró, Alcimar Monteiro, é um jovem forrozeiro da região, que foi convidado para a participação especial. Queria que você introduzisse quem é esse garoto que está do seu lado. Olha, eu vi esse rapaz aqui com três anos. Ficava ficcionado no palco, olhando meu show, para onde eu ia, ele não perdia de vista. Hoje eu tenho o prazer de já ter cantado com ele no primeiro disco dele. O Kelvin, eu acredito, mais tempo, porque o artista quando tem talento, ele tem que adquirir a maturação do seu trabalho. O Kelvin vai ser um grande sucesso do forró. Seja bem-vindo. O forró precisa de novas gerações, de novas informações. E você como jovem, para mim, eu bato palma. Venha, seja bem-vindo, que o forró é seu, o forró de Gonzaga é de todos nós. Alcimar encerrou a turnê dos festejos juninos 2011 na Bahia. Foram mais de dois meses de shows por todos os estados do Nordeste. A última banda do São Pedro iniciou o show quase cinco horas da manhã. Canidé atendeu o pedido do público cantando canções românticas. Apesar de banderolas, de clima, de forró, mas as pessoas estão sempre pedindo para a gente fazer uma mistura. Tocar um pouco de MPP, né? Um forrozinho claro, pé de serra, que não pode faltar. Então, musicalmente, a gente faz uma mistura boa. A prefeitura divulgou que em 2012 o arraiar será nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho. E já confirmou o forrozeiro Del Feliz como a primeira atração. Queremos trazer Del Feliz para que faça aqui também uma brilhante festa conosco. Então, nós estamos felizes mesmo. Espero que 2012 será bem melhor do que 2011. Então, vamos lá.